A CIDADE NO BRASIL 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 Já está? Eu vou começar? Então vá! Um, dois, três! Então, bem-vindos aqui à zona da Mastor, conhecida aqui em Lisboa e à medida que vou andando aqui por Lisboa e vou andando pelo chão, às vezes, tipo há dias em que uma pessoa olha-te para cima, vai olhando para o céu, olhando para as coisas e há outros dias é como se anda com a cabeça mais cabis baixa e olha para o chão. E um dia estava aqui a passar e de repente olhando aqui para baixo e vejo Oh! O que é isto? Quatro corações em forma de trevo! Uau! Espetáculo! Como é que isto aqui veio aqui parar? Então comecei a investigar um bocadinho mais o que é que se passava aqui em Lisboa. Estamos indo passando ali para a frente seguindo aqui o passeio. Esta aqui é a minha casa aqui deste lado. Ainda conseguimos encontrar, não aquele detalhe dos trevos e dos corações, mas ainda o outro. E isto então fui a descobrir que são assinaturas dos calceteiros. Como? Não há uma forma de deixar essa assinatura, não é? Não tem aqui uma marquinha a dizer isto foi feito como por exemplo aqui à frente tem aqui uma placa neste prédio. E a verdade é que em Lisboa há muito mais assinaturas deste género se andarem pelo chão e perceberem e repararem. e pronto, é um sítio muito bonito onde a maior parte das pessoas também param exatamente aqui nesta rua aqui da era e ficam ali um momento ali de silêncio entre as 6, 7 e 8 horas. Porquê? Porque é o Porto de Sol. E o Porto de Sol acontece exatamente ali atrás da base do Cadastral. O Porto de Sol O Porto de Sol Me agora se não soube Espanha? O Porto de Sol O Porto de Sol O Porto de Sol O Porto de Sol Música Música